Bruno Xavier pede demissão do cargo de secretário de Saúde de Brasília e de Minas. A carta aberta foi assinada nesta segunda-feira, dia 4 de setembro. O assunto repercutiu entre os vereadores na reunião da Câmara Municipal. Durante discursos, os parlamentares falaram sobre a crise que afeta a saúde pública da cidade. Na carta, Bruno disse, houve tentativas de fazer melhor. Abre aspas, se mais não podemos fazer, não foi por falta de tentativas, não nos faltou disposição. Se eventualmente houve falha em questões administrativas, sempre decidi na vontade de acertar. Estando convicto que todos os meus atos foram pautados na boa-fé e nos interesses da população. Fecha aspas, disse o secretário. Álvaro, assistente social, disse que a saída do secretário vai agravar a situação. E eu vou avisar aqui para a população de Brasília e de Minas. Só não estava pior do que está, por conta do secretário que tínhamos. Ele já pediu demissão desde quinta-feira passada. Hoje mandou a carta aqui e já postou nas suas redes sociais. Bruno foi um herói, foi um guerreiro. Sustentou a saúde, embora não tenha tido a autonomia que precisaria ter tido para conduzir de melhor forma. Deixa a nossa saúde. O sentimento é de tristeza. O coração sangra ao saber que é uma pessoa de um caráter ímpar que o Bruno tem. Honesto, ético, coerente, coeso, está deixando o nosso município. Brasília e de Minas só tem a perder. Só tem a perder. O problema mais discutido foi a falta de médicos no hospital. O vereador Jonatas Moreira disse que mesmo com limitações, os parlamentares estão acompanhando a situação. Porque nós estamos acompanhando a situação junto com o povo lá. Alguma dúvida? Pode olhar o vídeo de Álvaro de Lú. Alguma dúvida? Pode ver lá o dia que eu estava lá na hora dos acidentes no quebra-mola. Nós estamos presentes, então nossa obrigação nós estamos cumprindo. E a partir daqui, nós fazemos essa cobrança, a Câmara faz essa cobrança, os vereadores fazem essa cobrança e quem tem que tomar partido para resolver é o Poder Executivo. Vereador nenhum pode chegar lá e mandar fazer isso e fazer aquilo. O vereador Mauro do hospital saiu em defesa da gestão e disse que existe escala suficiente no hospital. Na conversa que eu tive com o Jonathan, ele falou assim, olha, a escala está completa. Ele fecha a escala no mês do mês para que ele possa trabalhar o mês todo. Aconteceu de colega meu médico, pessoa conhecida, gente muito boa, profissional, que na manhã ele passou mal e não conseguiu trabalhar. Mesmo assim, foi solicitada a presença do prefeito na condição de médico que cobriu esse plantão. Mas logo depois, o parlamentar voltou à tribuna e pediu para corrigir a informação. Eu falei que tem a escala completa, na verdade não tem, só de segunda a quinta, já tem dois meses que está com furo, alguns dias no final de semana. Deixava sempre em vaga e quando não tinha, ficava um médico só. A vereadora Neia da Saúde disse que a quantidade de municípios que Brasília de Minas atende é que tem impactado no serviço do hospital. É excelente que vá, presidente da Câmara. É excelente que vá mesmo para o Ministério Público, para a Polícia Civil, sabe por quê? Porque assim, Mauro, aquele alinhamento dos municípios que vêm para a nossa cidade, dessa vez nós vamos conseguir, se Deus quiser, que os outros municípios vá para outros municípios. Para não precisar outros municípios virem aqui e tirar a cirurgia que é de um paciente, a vaga que é de um paciente nosso, do nosso município. Nós temos que preservar o nosso município. Lúdi Joaquim de Nego endossou o assunto. Então o hospital daqui tem que regularizar também, pois já tem um contingente de 400 a 500. Se é 40 cidades, vai para mais de um milhão de gente. Mas aí pode trazer os médicos lá de Cuba, tudo, que não vai dar conta. Então, igual a vereadora Néa está ciente disso aí e é suplente da comissão, vamos cobrar e regularizar isso aí, já que está tendo esse equívoco e esse erro. Porque não pode mesmo, não é? Atender 40 cidades, 50, não pode. Outro assunto discutido na reunião foi o bloqueio de verbas do FPM. O presidente da casa, vereador Tiago Mendes, pediu clareza da prefeitura na prestação de informações sobre o assunto. Trata-se de uma questão, de uma decisão judicial que foi automaticamente bloqueado esse FPM. Mas aí que está, o município vai reconhecer essa dívida de gestões passadas e fazer o parcelamento e terá que ser aprovado aqui por essa casa legislativa o parcelamento ou o município recorrerá a essa decisão e em quanto tempo esse FPM continuará bloqueado. Então, essa informação que eu solicitei em nome da Câmara Municipal na semana passada, que ainda carece de explicação. Então, até sugiro ao Poder Executivo, e quando eu falo o prefeito, mas todos os seus secretariados que devem estar ali para auxiliá-lo de formalizar uma resposta clara, objetiva, para a Câmara Municipal repassar a população. A prefeitura foi procurada, mas não se manifestou sobre os assuntos abordados.